Olá, meu nome é Emerson. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber! O lugar que eu e minha mãe vamos te levar pra passear é uma coisa de tão lindo. Por incrível que pareça, fica a 11 quilômetros do centro de Sidney e quase ninguém aqui conhece. Ou se conhece, quase ninguém vai lá pra visitar. Mas você tem essa chance agora. Este é o vlog. Tomar banho. E aí mãe, me fala uma coisa. Antes da gente chegar aqui, eu te falei onde nós estamos. Ah, não tenho a mínima ideia. É um nome muito complicado, então o Emerson explica onde nós estamos. Onde nós estamos. North Head Manly. Ah, então tudo bem. Que se for traduzir vai ficar ridículo que seria a cabeça do norte de Manly. Então é melhor não traduzir. Mas eu falei pra você, vou falar só uma vez e decora. Não, não. De jeito nenhum. Isso aqui a gente consegue ver a Baía de Sidney. Então basicamente o mar vem dessa direção. E aí claro que tem praia lá e tem praia ali. Mas aqui não tem praia. Então o mar entra, é como se fosse um buraco e vai em direção à cidade. Ali onde eu estou apontando e ali. Então claro que tem pequenas prainhas nesses lugares. Mas não é uma praia muito violenta. Porque é um tipo de um buraco que vem dali. Entender-se? Gente, eu vou começar a reclamar. O vento já está frio. Mas está quente hoje. Está quente, mas o vento é frio. Mas é um lugar muito bonito. E saindo daqui nós vamos para um outro lugar. Aqui perto também. É aqui, é o abismo. Então nós vamos lá. E lá a gente se vê. Olhando daqui de cima, você dá uma impressão que você está num gramado diferente. Só que não são árvores. É mata. É mata mesmo. Então dá uma impressão que está aqui. Mas não é. Muito interessante mesmo. Muito bonito. Tô desfilando. Vai, Emerson. Para de encher o saco, vai. Nós estamos andando num caminho que vai dar lá no penhasco. Tá? E eles estão tirando uma da minha cara. Enchendo o saco. Tchau. Fabuloso. Gostou mesmo? Tchau. 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 Marzão! Marzão aberto! Olha ali, brasileiros! Oi, tudo bom? Oi, eu conheço! É tão difícil, né? Pois é, a gente acabou encontrando uma brasileira super simpática. E a minha mãe se sentiu super realizada, afinal de contas já fazia muito tempo que ela estava sentindo saudade de conversar português com outra pessoa além de mim, claro. Gente, é a primeira vez que eu encontro uma brasileira aqui na Austrália. E olha onde, hein? Lugar lindo, maravilhoso. O que aconteceu? A gente ficou falando meia hora. Ficamos conversando meia hora. Tirei o atraso de conversar com uma brasileira. O que todo mundo estava falando, tinha australiano, tinha americano aqui, todo mundo falando a mesma coisa. Como é que pode, gente? Mal acabou de se conhecer, parece que é amigo de infância. É, é coisa de brasileiro, meu filho. Só brasileiro sabe o que que é isso. Não é porque você é australiano agora que não sabe, sabe mesmo. A gente tem uma comunicação, a gente tem um calor humano completamente diferente. Pode falar o que for do Brasil, mas isso ninguém ganha de nós. É o povo brasileiro. E aqui agora, vai. Vamos falar da... Agora vamos falar dessa beleza aqui. Qual é o nome? Então, a gente está em North Head, Manly, aquilo que eu já tinha falado. Na verdade, você pega quase 40 minutos de carro, dependendo de alguns pontos. Mas porque você passa na cidade toda, você entra dentro da cidade toda. Isso aqui no meio do nada, era uma coisa até que a gente estava conversando com a brasileira. É difícil de chegar. Ela ouviu falar e ela se perdeu, mas ela chegou. Então, isso aqui é um ponto que não é um ponto turístico. Quem conhece mais, isso aqui é australiano. É uma muralha. Isso vai até onde? Dá a volta e vai lá para o outro lado. Ah, e vai a cabana até se transformar em praia. Vê um monte de surpresas aconteceram. Você, por exemplo, já viu chuva ao contrário? Não? Não mesmo? A água bate lá embaixo, sei lá, e parece que está chovendo. Olha que esquisito. É, é de lá mesmo. Olha, olha. Eu espero que dê para ver. Chuva ao contrário. Chuva para cima. Está chovendo. Não é brincadeira não, gente. A água vem de baixo, olha. Acho que bate no paredão. Eu não sei como que é isso. Olha aí. É que tudo na Austrália tem que ser diferente, né? Olha, você está tudo molhado. Sim, sim, sim. Fala, Emerson. O que você quer de mim? A gente já está terminando o passeio, né? É, nós estamos terminando o passeio. Ali na frente, ali, tem uns carros. Quando vocês ouvem assim, que aqui na Austrália está pegando fogo, tem aquele destrói casa, mata os bichos, mata tudo, que você vê isso daqui, ó. É árvore seca e morta. Então, isso daqui, quando está muito calor, se alguém deixa cair uma ponta de cigarro... Não pode fumar aqui. Ou o que seja, não pode fumar. Mas sabe, tem aqueles que gostam, tudo. Então, isso daqui pega fogo muito rápido. É, e aqui qualquer coisa, o calor também pode provocar isso. Mas, gente, tem muito disso daqui. Então, é isso que também acho que ajuda a provocar o incêndio. E a gente pegou bastante incêndio aqui, né? Nessa época que você ficou... É, agora parou, né? Pelo menos, acho que deu uma aliviada. Isso porque ainda o calor aqui, já viu, né? É, bem nesse ponto que eu estou, quase não bate vento. É engraçado. Mas aqui hoje eu estou, bate. É, não. Aí onde o Emerson está, bate aqui muito pouquinho. Mas onde você está, a vista é feia. Vamos um pouco mais para lá para mostrar? Ah, mas eu queria saber por quê. Porque você não gosta também de vento frio, né? Já vai reclamar. É. Não, olha. Gente, olha que vista, ó. E a maioria das pessoas que vêm para cá não sabe disso. Ó como tem vento aqui, ó. Ó, aqui tem muito vento e eu vou perder o boné. Esse boné eu comprei em São Francisco, vai ter que viajar para lá. Ah, meu Deus do céu. Vai ter que ir lá buscar um boné para o Emerson. Você vê que é interessante? Lá não tem vento. E aqui tem. Arrumei um lugarzinho para mim. Encerrar com essa vista linda, gente. Tchau. Pois bem, é isso aí. Esse local mágico onde a flora e a fauna falam por si só, é um dos pontos mais incríveis para você conhecer aqui de Sidney. Então, se você tiver uma oportunidade, já sabe o que fazer, né? Mas também, se não tiver, não se preocupe porque é para isso que eu estou aqui. Para te levar para tudo quanto é canto. E no final das contas, eu é que agradeço a sua companhia para lado especial. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê num próximo vídeo. Namastê, tchau. E aí, tchau. E o Sidney tem muito, não só o Sidney, mas o Mano, muitos lugares que tem esse tipo de muralha. Então, é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. E eu imagino isso quando a maré está alta. Gente, não tem onda aqui. Onde? É, tem as que batem na pedra, mas onda, onda mesmo, não tem. Nisso daqui, quando eu acho que tem chuva, ventania, eu acho que deve vir até uma certa. Mas é muito lindo, gente, muito lindo mesmo. Compreendo a ver que você estava? Foi um passeio que não estava aí, esperando, mas valeu a pena. Fala para o povo então lá do Brasil me visitar, ué. Ai. Vovô, venha, venha. Ele não está entendendo nada. Eu entendo, ela é louca. Você pode vir, galera. Eu entendo.